De uma área pantanosa para um complexo gigantesco, tudo isso em pouco mais de 5 anos. É aqui que a SpaceX quer desenvolver, de uma vez por todas, o seu projeto mais ambicioso até agora, o poderoso foguete de Starship. Com seu segundo teste prestes a ocorrer, vamos presenciar mais um marco incrível na história desta empresa. Neste vídeo vamos conhecer de uma vez por todas, todas as partes que acompanham o estágio principal deste foguete. Vocês estão prontos? Vamos nos aprofundar na anatomia da nave Starship. Cada nave é composta por uma série de anéis de aço inoxidável. Embora não seja tão leve quanto o alumínio ou a fibra de carbono, o aço inoxidável oferece outras vantagens. Ele foi escolhido como material de construção principal para o Starship devido ao seu preço por quilo e a sua resistência e tolerância a altas temperaturas, o que é crucial para alcançar a reutilização completa. O Starship é composto basicamente por anéis com 9 metros de diâmetro e cerca de 1,8 metros de altura, que são empilhados e soldados para construir o que podemos chamar de casco do foguete. Este casco é montado a parede de segmentos ou seições de anéis. E cada um deles pode ter de 3 a 5 folhas, em formato circular, empilhadas umas sobre as outras. Vamos começar pela saia da nave, que é composta por 4 anéis. E é aqui que está localizado o domo traseiro e o bloco responsável pela distribuição dos encanamentos para os motores. Longarinas são adicionadas para suportar o peso maciço e aumentar a integridade estrutural do foguete. Os anéis empilhados acima formam o tanque de oxigênio líquido, que é fechado com o domo comum e separa o tanque de oxigênio líquido do tanque de metano acima. Bem no meio do tanque de metano temos o header tank, que mais para o final eu falo seu propósito. Conectado a ele temos um downcomer, uma espécie de cano que liga o header tank direto aos motores. E sim, ele passa pelo meio do tanque de oxigênio. A seção do tanque de metano da nave termina 4 anéis acima, sendo selado com o domo superior. As baterias necessárias para a operação da nave e dos seus aviônicos ficam localizados acima do domo. A partir deste ponto, os anéis empilhados acima são reforçados com longarinas. Esta área juntamente com o cone de nariz fornecem 100 metros cúbicos de espaço utilizável que será configurado da melhor forma possível, a fim de dar a tripulação ou as cargas a serem transportadas o melhor desempenho possível. Perto do fim do cone de nariz temos os COPVs, que serão usados para o sistema de controle de reação. Os COPVs armazenam gases cruciais como nitrogênio ou hélio, que serão responsáveis por direcionar de forma controlada o Starship, principalmente nas suas manobras. No topo do cone de nariz está localizado o segundo Reader Tank, só que esse de oxigênio. Estranho não? O Reader Tank de metano fica no meio do tanque do mesmo, enquanto que o Reader Tank de oxigênio fica isolado lá no topo do cone de nariz. Bom, ele não está lá por acaso. Nesta posição ele eleva o centro de massa da nave, o que facilita o equilíbrio do Starship durante a reentrada, já que ele vem caindo de barriga na horizontal. Os Reader Tanks contém o propelente de pouso, por isso eles são isolados e separados dos tanques principais. Uma vez que o Starship está na horizontal, o combustível restante se acumula nas partes mais baixas dos tanques, o que pode ser prejudicial para o pouso. Com os Reader Tanks, a SpaceX garantiu que o Starship terá combustível necessário para fazer a sua manobra de pouso. Os motores que já estão na sua versão 2, serão responsáveis por impulsionar esse gigante de aço. Motores esses que já são bem conhecidos aqui no canal. A nave utilizará seis. Três deles sendo variantes a nível do mar. E mais três variantes otimizadas para o vácuo, com um bocal específico para funcionar no espaço. Os três a nível do mar têm capacidade de controle de aceleração e de rotação em até 15 graus. Rotação essa que é crucial para mudar da horizontal para vertical na hora do pouso. Na saia também podemos encontrar unidades de potência hidráulica e mais alguns COPVs. Na estrutura externa da nave, vemos cabos de dados, cabos de alimentação e tubulações usadas para pressurização autógena, além do sistema de terminação de voo, ou o Flight Termination, que é acionado caso o foguete perca o controle e precise ser destruído com segurança, como foi no caso do primeiro lançamento. Os flaps estão instalados na parte de janteira e traseira do foguete e são controlados por motores específicos. Os flaps fornecem os serviços aerodinâmicos necessários para as manobras. Retrair ambos os flaps do lado direito permite que a nave faça uma leve rotação para a direita, equivalente a uma curva. O mesmo princípio se aplica quando ambos os flaps do lado esquerdo são retraídos. A nave realiza uma curva para a esquerda. Se ambos os flaps dianteiros forem retraídos, o nariz da nave mergulha, resultando em um pequeno ganho de velocidade horizontal. Ao retrair ambos os flaps traseiros e manter os dianteiros estendidos, a nave pode ser trazida de volta à posição vertical. Além disso, ao ajustar os flaps de forma assimétrica, é possível fazer a nave girar, executando um movimento brusco para a esquerda ou direita. A nave precisará de um escudo térmico para sobreviver a temperaturas extremas, de cerca de 1400 a 1600 graus Celsius na reentrada da atmosfera terrestre. Para esse fim, a SpaceX usará uma proteção feita com placas cerâmicas hexagonais, que cobrem a barriga da espaçonave. As placas térmicas são colocadas em pontos de fixação juntamente com uma manta de isolamento térmico. Como a maioria das placas são idênticas, elas são projetadas para serem facilmente substituídas, permitindo que o Starship seja rapidamente reutilizável e de fácil manutenção quando totalmente montada. O Starship é o que temos de melhor hoje sendo construído, para viabilizar os voos para o espaço profundo e de forma tripulada. É um projeto pensado em reutilização e baixo custo de produção, coisa que por anos foi esquecido na indústria aeroespacial. Com inspiração na SpaceX nasce não uma, mas uma série de empresas buscando objetivos parecidos. A nova corrida espacial só está no começo e, sem dúvidas, está mais quente do que nunca. Se você quiser saber um pouco mais sobre a SpaceX, assista a esse vídeo aqui do Caride Final, como eles dominaram o aço. E se quiser ver algo diferente, assista a este, a insana engenharia por trás do rover Perseverance. Se gostou do conteúdo, deixa seu like e não esquece de se inscrever no canal. Tamo junto e até o segundo voo.